Bem-vindo ao Megatop, onde exploramos as maravilhas do Universo. Hoje, embarcaremos em uma jornada emocionante até o gigante gasoso do nosso sistema solar, Júpiter. Prepare-se para descobrir segredos fascinantes sobre esse planeta majestoso e suas incríveis características. Se você é apaixonado por astronomia e quer se manter atualizado com as maravilhas do Universo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Estamos sempre trazendo conteúdo emocionante, explorando os mistérios do cosmos e compartilhando descobertas incríveis. Clique no botão de inscrição e junte-se à nossa comunidade de entusiastas do espaço. Vamos explorar juntos os segredos de Júpiter e muito mais. Composição A atmosfera de Júpiter é composta principalmente por hidrogênio, cerca de 90%, e hélio, cerca de 10%. Também contém traços de compostos como metano, amônia, vapor d'água, dióxido de enxofre e traços de compostos orgânicos. Camadas atmosféricas A atmosfera de Júpiter é dividida em várias camadas, incluindo as nuvens visíveis e as camadas atmosféricas mais profundas. As nuvens de Júpiter estão agrupadas em faixas coloridas, com tons de branco, amarelo, vermelho e marrom. Essas faixas são criadas pelos ventos atmosféricos em movimento. A camada superior de nuvens é feita principalmente de cristais de amônia, que dão a Júpiter sua aparência brilhante. Fenômenos atmosféricos A grande mancha vermelha é uma das características mais proeminentes da atmosfera de Júpiter. Trata-se de uma tempestade gigantesca que dura há séculos e é muito maior que a Terra. Outros fenômenos atmosféricos incluem redemoinhos, tempestades e jatos de ar que sopram em diferentes direções. Relâmpagos foram detectados em Júpiter, assim como auroras polares. Tamanho Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar. Ele tem um diâmetro equatorial de cerca de 143 mil quilômetros. Comparado com a Terra, Júpiter é aproximadamente 11 vezes maior em diâmetro e mais de 300 vezes mais massivo. Localização Júpiter está localizado a uma distância média de cerca de 778 milhões de quilômetros do Sol. É o quinto planeta a partir do Sol. Júpiter está além da órbita de Marte e antes de Saturno. Características básicas Júpiter é um gigante gasoso, predominantemente composto de hidrogênio e hélio. Ele não possui uma superfície sólida definida, sendo composto principalmente por nuvens de gás em sua atmosfera. A atmosfera de Júpiter é conhecida por suas faixas coloridas distintas, criadas por ventos atmosféricos em movimento. O planeta tem uma densa camada de nuvens, que inclui a famosa Grande Mancha Vermelha, uma tempestade gigantesca e duradoura. Júpiter tem um sistema de anéis, embora não tão proeminentes quanto os de Saturno. O planeta tem uma rotação rápida, completando um dia jupiteriano em cerca de 10 horas. Júpiter possui um forte campo magnético, sendo o maior e mais intenso de todos os planetas do Sistema Solar. O planeta possui pelo menos 79 luas conhecidas, incluindo as quatro maiores, I.O., Europa, Ganymedes e Calixto. Exploração espacial de Júpiter A exploração espacial de Júpiter tem sido um campo emocionante e em constante evolução. Ao longo dos anos, várias missões passadas e atuais têm fornecido informações valiosas sobre esse gigante gasoso. Vamos dar uma olhada em algumas delas. Pioneer 10 e 11 De 1972 a 1973 as sondas espaciais Pioneer foram as primeiras a sobrevoar Júpiter. Elas forneceram as primeiras imagens de perto do planeta e ajudaram a estudar sua atmosfera e campo magnético. Voyager 1 e 2 1979 as sondas Voyager realizaram sobrevoos próximos de Júpiter, revelando detalhes impressionantes sobre suas luas, incluindo vulcões ativos em I.O., a lua mais interna de Júpiter. Galileu De 1989 a 2003 a sonda Galileu foi lançada pela NASA para um estudo aprofundado de Júpiter e suas luas. Durante sua missão, ela enviou imagens detalhadas de Júpiter, investigou sua atmosfera e estudou a lua Europa em busca de sinais de atividade oceânica. Juno 2011, atual a sonda Juno, lançada pela NASA, está atualmente em órbita de Júpiter. Ela tem fornecido uma visão sem precedentes da atmosfera do planeta, ajudando a desvendar mistérios sobre a grande mancha vermelha e a estrutura interna de Júpiter. Cinturão de asteroides de Júpiter O Cinturão de asteroides de Júpiter é uma região do sistema solar localizada entre as órbitas de Marte e Júpiter. É uma área repleta de asteroides, pequenos corpos rochosos que orbitam o Sol. Aqui estão algumas informações sobre o Cinturão de asteroides de Júpiter. Localização O Cinturão de asteroides de Júpiter está localizado a uma distância média de cerca de 2,2 a 3,3 unidades astronômicas, o A, do Sol. Uma unidade astronômica é a distância média entre a Terra e o Sol. Origem O Cinturão de asteroides é o resultado da formação do sistema solar. Acredita-se que ele seja composto principalmente por remanescentes de material que não se aglutinaram para formar um planeta durante a fase de formação do sistema solar. Tamanho e composição O Cinturão de asteroides é composto por milhões de asteroides de diferentes tamanhos, variando de pequenas rochas até corpos maiores com diâmetros de várias centenas de quilômetros. O maior asteroide do Cinturão é Ceres, que possui cerca de 940 quilômetros de diâmetro e foi classificado como um planeta anão. Espaçamento Embora o Cinturão de asteroides seja uma região densa de asteroides, o espaço entre eles é relativamente amplo. Em média, os asteroides estão separados por várias centenas de milhares de quilômetros. Influência de Júpiter A gravidade de Júpiter exerce uma influência significativa no Cinturão de asteroides. Devido à sua massa e órbita, Júpiter perturba a distribuição dos asteroides, causando uma lacuna de concentração de asteroides chamada de Lacuna de Kirkou. Exploração Várias missões espaciais foram lançadas para explorar asteroides específicos no Cinturão de asteroides. A missão da onda NASA, por exemplo, visitou Ceres em 2015 e forneceu informações valiosas sobre esse planeta anão. Luas de Júpiter Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, é famoso por suas muitas luas fascinantes. Aqui estão algumas informações sobre as luas de Júpiter. Número de luas Júpiter tem um total de 79 luas confirmadas até o momento, sendo o maior número de luas de qualquer planeta em nosso sistema solar. As quatro maiores luas de Júpiter são chamadas de luas galileanas, em homenagem a Galileu Galilei, que as descobriu em 1610. Luas galileanas As quatro principais luas de Júpiter são Io, Europa, Ganymedes e Calisto. Elas são chamadas de luas galileanas porque suas descobertas foram um marco importante na história da astronomia. Cada uma dessas luas possui características únicas e interessantes. Io é a lua mais próxima de Júpiter e a mais vulcanicamente ativa do sistema solar, com mais de 400 vulcões ativos em sua superfície. Europa É conhecida por sua superfície gelada, que esconde um oceano global subsuperficial. Acredita-se que Europa possa ter condições favoráveis para a existência de vida. Ganymedes É a maior lua do sistema solar e tem uma composição semelhante à de um planeta terrestre. É a única lua conhecida a ter um campo magnético próprio. Calisto É a terceira maior lua do sistema solar e possui uma superfície coberta por crateras de impacto, sugerindo que sua geologia é antiga e pouco modificada. Outras luas Além das luas galileanas, Júpiter tem muitas outras luas menores. Algumas das luas notáveis incluem Amalteia, Tebe, Himalia, Elar e Carpe. Exploração Diversas missões espaciais foram enviadas para estudar as luas de Júpiter. A sonda Galileu, da NASA, forneceu informações detalhadas sobre as luas galileanas. A missão futura chamada JUICE, Júpiteríssimo 11 Explorer, da Agência Espacial Europeia, tem como objetivo estudar as luas geladas de Júpiter. As luas de Júpiter são alvos intrigantes para pesquisa científica e exploração espacial. Cada uma delas possui características únicas e oferece insights valiosos sobre a história e a diversidade do nosso sistema solar. Espero que você tenha gostado dessa fascinante jornada pelo universo de Júpiter. Se você é apaixonado por astronomia e quer continuar explorando os mistérios do espaço, não deixe de se inscrever no nosso canal. Ao se inscrever, você terá acesso a conteúdos exclusivos sobre planetas, estrelas, galáxias e muito mais. Nossa comunidade está sempre em busca de conhecimento e descobertas emocionantes, e queremos que você faça parte disso. Clique no botão de inscrição e junte-se a nós para explorar os segredos do cosmos. Fique por dentro das últimas notícias e descobertas científicas, e embarque em aventuras cósmicas a cada novo vídeo. Lembre-se de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo especial que estamos preparando para você. Sua participação é fundamental para o crescimento do canal e para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade sobre o universo incrível em que vivemos. Agradecemos por assistir e esperamos vê-lo em nossos próximos vídeos. Até mais!